Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deixa eu mostrar uma tatuagem aqui Que o povo vê que eu sou nas ruas Ai, Jesus Mais longe que ele foi foi ali no nacional da Santana Não conhece a minha história Não conhece a minha história A gente cai no microfone Ah, que tosse Que a gente geralmente Indica cursos Que estão acontecendo 2019 E também sobre a Ecma 2 Mentira Tirar o jQuery da nossa página Coisas assim Também com o advento de Temos um artigo também Falando sobre o Ecma 3 Nossa Como é que se destrava, hein Guita bastante, comenta, compartilha aí na sua rede de amigos, né Ah, que c**** Vamos de novo Ai, velho, vai minha maquiagem Interessei do AWG G Acesse a nossa loja E siga a BrasilJTS nas redes sociais Tá Temos também a nossa loja E siga a BrasilJTS nas redes sociais Ah, agora ficou bem sus... Ah, tá, sou eu Ai, desculpa Uh, cara Tchau Tchau